lá no Vander, que nem a gente tava falando fora eu gravei muito disco de hip hop como técnico, mano, disco do RZO eu gravei praticamente inteiro com o Vander Todos São Humanos aquela coletânea rima forte do Humberto lá, o caminho das pedras essas vozes aí foi o que eu gravei dessa música, mano Luciano, mil e uma utilidades trenta cilada, parada errada o caminho das pedras não leva a nada trenta cilada, parada errada a pedra mata produtor, dobrador de voz não, não eu gravei a voz não eu gravei as vozes eu era o técnico lá no 590 você fez a voz aquela voz da abertura lá dos monstros sou eu é, a voz do Luciano ali é mesmo? se você pôr o fone pra ouvir você ouve a voz do monstro mas bem no cantinho sem prestar atenção você vai ver o time na minha voz porque tem minha voz junto com o efeito do monstro sim, sim então, só que assim, a gente também, a gente não conhecia os caras eu fiz essa música porque o Bill foi chamado pra produzir essa parada só que ele falou DJ, eu não produzo porra nenhuma, caralho quem faz a você? vamos fazer essa música eu falei, vamos, mano e a gente não conhecia os caras eu conheci o Dexter mas de outras paradas a gente também não sabia que o Dexter era aquele Dexter que eu conhecia sim, sim e tanto que a gente não sabia de onde os caras eram, mano quando eu fui pôr a voz fazer a abertura eu falei, mano, de onde que os caras eram? aí ele, Bill, porra, choque fodeu pô, os caras devem ser lá da Fundão, lá da Quebrada do Brau eu falei, ah, então beleza aí por isso que eu falo do Capão Redondo a CDD que a gente não sabia que os caras eram do ABC senão eu teria feito do ABC a CDD eu falo do Capão Redondo a CDD mano, agora eu não vou ouvir mais a música com a voz do Luciano aquela base, mano aquela base foi eu que fiz, mano e gravei eu gravei mais alguma coisa nesse disco também lá no Vander, mano acho que coisa de voz, eu não lembro o que que foi foi a música do Humberto acho que eu gravei com o Vander, mano, também o disco do Taíde, Assim, Caminha a Humanidade gravei aquele disco quase todo operando, gravando instrumento descarregando a base do Humberto tem coisa que tem minha voz lá gravei vários coros com o Humberto yeah, 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 baby várias coisas, mano várias coisas não vou conseguir ouvir essas músicas mais sem lembrar do Luciano foda do Luciano que fez, vai mano, muita coisa tem hora, é que nem eu falei tem hora que passa batido eu não lembro, assim tem hora tem hora que falou aí os caras porra, você fez o puta, fiz, cara olha que louco é muita mano aí ele te mostrou uma lista eu falei, mano você conseguiu guardar as músicas? porque eu, mano tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri